Ah, não. Sabe quantas vezes você faz ah, não? Ah, não. 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 Ah, ah, não. Não. Ah, pô. Eu tô aqui. Eu tô aqui, meu amor. Ah, ah, não. Segura. Ah, não. Alô? Ah, não. Ah, não. Ah, 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 é. Ah, ah, é. Ah, 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 ah. Vocês disseram... Manda ver. Manda ver. Manda ver. Manda ver. Não? Manda ver. Manda ver. Não.